O melhor e ponto final Na máscara, a noite promete, hoje a festa é boa A noite é criança, aproveite o tempo voa Chega aí rapaziada, é um show, é pra curtir Livre ou com a namorada, rola o clima por aqui Estou na máscara, na máscara estou Não estou de cara, hoje eu tô que tô Na máscara o cara é 10, 10 lobrante descolado E a gatinha na máscara nunca sai sem namorado Manuel no teclado, é pra brincar demais É de Bruno Valeriano, o melhor e ponto final O cara pega a mina, a menina pega o cara Pra curtir uma noitada de zoeira na máscara O cara pega a mina, a menina pega o cara Pra curtir uma noitada de zoeira na máscara A noite promete, hoje a festa é boa A noite é criança, aproveite o tempo voa Chega aí rapaziada, é um show, é pra curtir Livre ou com a namorada, rola o clima por aqui Estou na máscara, na máscara estou Não estou de cara, hoje eu tô que tô Na máscara o cara é 10, 10 lobrante descolado E a gatinha da máscara nunca sai sem namorado Vai quebrar legal assim, é Então dança, vai Faham 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 Faham